Fala pessoal, aqui é o Antônio Vicente e hoje eu vou mostrar pra vocês meus animais de estimação. Mas os animais de estimações, mas vamos dizer assim, isso aqui, graxaí não é estimação. Ah, tu quer dizer então? As galinhas. As galinhas, nós temos o cachorro, até o gatinho, muito legal, ele é muito amigo e tem mais uma coisa. Nós temos um terneiro também, isso é muito interessante. Sem spoiler. Ah, que legal. Tá, vamos começar? Vamos, vamos, volta, tem que ir comigo. Ó aqui ó, ó gente, o gato, o nome dele é assim, velho, eu não sei porque ele tá me indo, mas eu acho que é por causa da câmera. Daí ó, vamos seguir por aqui, daqui ó meu tio treinando, o Johnny, estou andando lá. Daí ó, a gente vem aqui nas botas, veste ela. Aqui ó, deixa eu ver, esse daqui aí vai nesse e esse vai aqui. Vamos começar. Olha aí o cachorro, esqueci. Vou mostrar o nosso cachorro. Opa, peraí, não deu. Opa, não deu de novo, peraí. Ó o nosso cachorro, gente. Daí ó, vamos para as galinhas. Daí ó, vamos. As galinhas elas são muito medrosas, então... Olha, tem algumas. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso terneiro. Eu acho que ele tá para cá. Outra aqui não, não tá lá. Aqui ó, gente. Vocês tem uma ponte assim, não usa ela em casa. Usa aquela, mas eu vou usar isso. Dá um pulo! Daí ó, gente. Vamos no galinheiro para ver se não tem ovo. Opa! Eu ouvi alguma coisa aqui, gente. Peraí, eu nem sei se tem galinha aqui dentro. Mas vamos experimentar. Olha o galinheiro como é que é. A gente limpou tudo isso ainda hoje. Vamos escalar. Vamos escalar. Vem comigo. Uh, tem dois ovos. Tem dois ovos. Vai, produção, pega aí. Eu aqui, eu te ajudo. Tá, vamos descer. Vai ser um pulo e tanto. Uh! Boa. Ó, gente. A paisagem nossa que a gente tem. Agora, vamos pro terneiro, vamos, vamos. Tá aqui ó, nosso terneiro. A gente tem uma vaca, mas ela não tá aqui. Ó, gente, tá aqui o nosso terneiro. Vamos fazer galinha, né? Olha que bonitinho, gente. Ele agora tá meio brabinho, mas vamos deixar. Ah, gente, tem uns gansos. Ó, tá lá a vaca, ó. Nossa, a vaca já viu, meu. Ele já viu. Já veio vindo. Olha, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha a nossa vaca. Agora vamos pros gansos. Ó, nossa vaca ali, ó. Tá, vamos pros gansos agora. Os gansos eu sei que são legais. Vamos procurar. Vai, vai, vai. Vai de novo, vai de novo. Tá, vamos pros gansos. É muito engraçado, né? Tá, vamos pros gansos. Vamos pros gansos. Olha aqui, o teto da vaca é o terneiro. Opa! A vaca tá vindo aqui. Então vamos parar de... Vamos, vamos, vamos. Vamos correndo. Olha lá, tá nossos gansos, ó, gente. Lá tá nossos gansos. Ó. Lá tá nossos gansos. Ó, ali, ó. Eles também são bem medrosos. Tá, gente. Tem outro ninho de galinha. Que a gente vai... Ó, meu vô lá. Ó, o galo ficou se coçando ali. Eu não consegui gravar isso. Vamos lá. Ó, rapaziada. É, a gente tem uma horta lá. Vamos passar com cuidado aqui, gente. Ela não gostou muito. Vamos pular. Sim, eu tô de bota. Então eu posso pisar na água. Olha. Meus pedras são cheios de lama. Vamos, 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 minha gente. Vamos, gente. Ó, não. Eu me esqueci que tava trancado. É, esse a gente vai ter que deixar pra outro vir. É, ó, gente. Então, já que não dá pra mostrar lá, vou mostrar a horta pra vocês. Terneiro que a gente tinha fazido carinho antes da ali, ó. Sim, a gente amarrou ele. É porque o nosso sovaco está aí, então a gente teve que amarrar ele. Vamos abrir aqui, ó. Fazer assim. E vamos. Olha a nossa horta, gente. Eu não sei se tem rato morto ali. Eu juro que eu não sei. Eu vou aqui ver. Não, só tem água hoje mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau! Tchau! Tchau!